É galera, não sei que bicho feio aqui não, mas antes de começar galera, eu queria avisar pra vocês que se você é criança menor, criança de 7, 8 anos, abaixo de 10 anos, recomendo não jogar esse jogo se você tem medo e se assusta fácil, é sensível, eu não recomendo vocês assistirem esse vídeo, esse vídeo tá avisado tá, depois não vem reclamar nos comentários que eu não avisei, e dá dislike, tá, vamos lá mano, tem vários monstros, tem o diretor, A diretor do hospital, ó, ele teleporta, que feio, que feio, que feio, que feio, os dois abençoam, nossa Galera, lançou o novo Undertales, só que na verdade é tipo, não posso dizer galera, pelo caramba, lançaram batalhas de monstros de Undertales pra celular, no próximo vídeo a gente vai jogar ele, Talvez a gente mostre, eu mostro nesse vídeo, no finalzinho eu mostro o jogo, se eu lembrar, vamos lá, a gente tem que achar as bolsas pra poder fugir, cada dificuldade aumenta as bolsas ou abaixa as bolsas, não é 20 porque é normal, então a gente tem que achar 20 bolsas, mas lembrando, se você colocar no modo fácil, você coloca 6, pra mim o melhor modo é normal, tipo, é médio, entendeu, não é muito difícil nem muito fácil. Caramba, mano, o bicho tá aqui, véi, tá essas bolsas, mano, tem o YouTube que tá na porta, que saiu, tava na cara dele e não viu, mano, o cara é cego, eu dei esses caras que é cego, ó, essa aqui é a visão do bicho, galera, ó, cliquei no X pra acabar logo, é, ela tá lá no porão, então eu tenho tempo pra poder subir, eu tô deixando a roupa com o olho, porque eu penso muito útil. Galera, é um jogo que carrega rápido, tá, se você morrer, tipo, é uns 6 segundos. Eu vou pra cá, acho que ela tá no último andar, eu acho que ela tá no último andar, é, tá no último andar, dá pra te ficar aqui no terceiro, galera. Já, já vou usar o olho, é, é, ela não passa pelas portas, só pra lembrar, o Charlie, que é o diretor da escola, ela passa, o Charlie passa pelas portas. O Charlie, que susto, mano, deu, isso deu um leve susto. Aqui é essa configuração, ó, o mapa, tem... O pior lugar pra esconder o corredor, mano, é, que é a televisão de tudo. A bolsa. Aqui já tá aqui, não, ela tá aqui, ela tá aqui. Olha o olho ali, ó. Nossa, é, é 7-2, galera, eu nunca vi um jogo aqui, mano, é que ele vai ganhar hoje. Ih, mano, tá aqui, véi. Nossa, ela tá no terceiro andar. Deu, mano, ela tá aqui, mano. Quem não se arrisca, quem não arrisca no petista. Peguei essa fase da minha cabeça, mano. Vai subir de mim, mano. Ela tá aqui, mano. Nossa, ela passou aqui. Tá bom. Ela passou aqui, galera, eu não tinha... Aqui, ó. Pode ser creta. Tá, ela tá lá no segundo andar, então a gente consegue vasculhar um pouco aqui de boa. Não muito, né, mas... Livado, mano. Então, dá pra fazer upgrade aqui, mas tem que acionar. Não, foi o time correr. Não, foi o time correr. Ah, porra. Se ela vir, eu não tenho que correr. Eu ativei a velocidade sem querer, mas eu tenho que esperar um minuto pra carregar. Eu sou muito burro, mano. Não, burro não. Isso é coisa de... Mas é que ela passa, ó. Tá de olho. Agora eu só vou correr no outro vídeo. Falta... Falta 11 bolsas. Eu acho que o que eu contei é certo, né? Mano, não tem nada aqui no terceiro andar. Não, tá aqui, velho. Falta do olho, mano. Mano, que nostalgia de jogo é um antigo, velho. Mas eu sei que o bicho tá aqui, galera. Aquele porão, mano. A gente não explora o porão. Ai, corre, mano. Corre, 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 corre. Tá aqui, mano. Ficou uma bolsa aqui, né, mano? Opa, tem. É, né? Já ajudava muito já pelo menos um aqui. Tá aqui, mano. Será que ela subiu? Eu vou descer. Eu acho que ela não tá aqui, mano. Eu acho, tá? Não, ela não tá aqui. Deixa eu ir na bolsa aqui. Eu acho que o porão é muito pequeno. Eu acho que o porão é pequeno. Pô, mais um olho. Ajuda muito isso aqui pra gente poder ver onde ela tá. Eu tenho que usar em um lugar seguro, atrás de porta. Eu acho que foi muito burro usar aqui no minuto. Ó, tem uma chave que dá acesso a mim. Corre, corre, rapaz, corre. Corre, 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 corre. Pega essa bolsa. Escolha aqui. Nossa, mano. Ó, tem uma busca. Gastei meu negócio, mano. Ah, tá subindo, ó. Tá subindo. Tá, tá subindo o dandarte. Isso é bom. A gente já pode explorar mais um pouco do porão, mano. A gente já pode ir. Ah, eu não acredito, mano. Matou nós, galera. Matou nós. Jesus. Esse jogo é muito difícil. Mas eu vou de novo, galera. Vamos mais um só. Vamos mais uma, mano. Ó, vamos uma última partida, porque já é oito minutos. Eu quero mostrar o jogo lá, mano. Tá, pode ser que eu não vou jogar agora, porque eu vou parar o vídeo, mas... Mano, esse jogo... E não precisa de internet, tá, galera? Para, tipo, umas coisas precisam de internet. Cuspindo, sei lá, aqui. Mano, esse jogo é muito difícil. Normal, né? Quero ver se funciona. Fazendo tem graça, né? Posso fazer, tá, nega? O vídeo já faz tudo que é só seis. Por que eu não pego essa faca aqui, mano? Pega essa faca, velho. Você é doido, mano. Cara burro, não pega essa faca rada da rotina, hein? Estoura o vidro da janela e vai embora. Assim, tiver barricada. Fácil de fugir. Pega o fogão e taca na janela. Tem como que eu fiz assim. Ela tá aqui, velho. Não, 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 não. Ela tá lá no terceiro andar. Falei que eu tava subindo, ela tava aqui embaixo, né? Ó, vai mentir pra mim, velho. Não tem nenhuma bolsa aqui, que miséria. Ó, só no último andar, dá pra ir pro porão, mano, de novo. Ou não, né? Vamos lá aqui mesmo, porque aqui, ó. Tem bolsa. Até a internet, porra, vai ver se, ó. Se ficou muito rápido, vai ver se ainda. Tá aqui, mano. Mesmo assim, eu não gosto de ficar na porta, não, velho. Eu acho que ela tá lá no segundo, no primeiro andar. Eu acho que ela tá lá no segundo andar. Não, tá vindo, mano. Não posso correr. Fugir, mano. Fugir. Fugir. Conseguir. Conseguir escapar. Bom, isso é bom. Conseguir escapar, galera. Isso é bom. Mais um olho. Passei aqui e não vi, sou cego. Eu não passei por baixo da escada, pois. Vamos esconder aqui. Nossa, cinco olho, mano. Deixa eu ver onde ela tá. É, ela tá aqui, mano. Oh, mano. Ela tá vindo aqui, velho. Ela vai passar aqui na frente da porta. E se eu fosse o discurso pra sair pra trás? Nossa, ela tá aqui na minha frente, mano. Ah, sabe por que ela não consegue abrir a porta? Porque ela acha que ela não tem mão, né? Então, o Charlie tem mão. Então, é por isso que ele pode abrir a porta. Por que ela não abre com a cabeça, então? Nossa, ela tá lá no porão. Mas dá pra, tipo, subir pro terceiro. Só não mudar de ideia de subir, né? Acho que a probabilidade de acontecer é bem difícil. Ó, mais um olho aqui. Mano, o terceiro andar é bem bom pra poder fugir. Eu acho que o andar mais fácil de ela pegar... É o... É o segundo. É o primeiro. Onde começa o jogo. Mas por quê? Porque, tipo, não tem ainda a rota de fuga. Aqui tem duas rotas de fuga. Tem como ir pra esquerda e direita, né? Tem que tomar que ela não vem aqui, né? Pô, mas ela tá vindo aqui, mano. Não, ela tá no segundo andar. Tá vindo aqui, mano. Tá quinta e terceiro andar agora, mano. O que que eu faço, galera? Deu vai riscar, mano. Galera, acabou o vídeo. Galera, foi esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, galera. Falou, galera. Me lembra, amanhã vai ter vídeo em Dertezas. Tipo, não Dertezas. Só os monstros, mas beleza, galera. Falou. Não sou pra celular. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no sininho, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.